Regenere! Se você chegou até esse vídeo é porque você está buscando informações sobre o Regenere. Será que o Regenere é bom? Será que ele funciona? Será que dá mesmo certo? Onde comprar? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas essas informações importantes sobre o Regenere antes de você estar comprando o seu produto. Primeiro eu quero te deixar um alerta muito importante. O Regenere é vendido somente no site oficial do produtor. O site é 100% seguro e você tem toda a garantia que o produto oferece. Então segue aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do Regenere e lá você confere mais detalhes, mais informações, depoimentos, tudo aqui no site oficial então. O Regenere é um produto que vai te ajudar a reverter o envelhecimento da sua pele. Ele firma a pele flácida, ele protege a sua pele e o seu organismo também. Ele combate rugas, bigode chinês, linha de expressão. Ele tem uma ação preenchedora e anti-flacidez. Ele estimula a renovação diária da pele. E você conferindo aqui no site oficial você vai ver muito, muito mais benefícios que o Regenere vai promover na sua pele. O Regenere está com 90 dias de garantia, gente. É um ótimo prazo, 90 dias, pra você provar, usar o produto e aprovar. Com certeza você vai aprovar e vai querer comprar mais potes. Foi assim que aconteceu comigo. Eu peguei um pra testar, quis comprar somente um pra fazer o teste. Eu amei, gente. Pra mim deu super certo o Regenere na minha pele. Tá fazendo, tá dando muito certo. Eu já notei as linhas de expressão que eu tinha mais marcadas. Já notei que elas estão sumindo com o uso diariamente. Eu uso diariamente, né? Usa da forma correta que você vai ver ele fazer efeito. Eu já notei que as linhas de expressão estão sumindo. Aquelas manchas, o melasma. Já notei que eles sumiram também bastante. Eu tinha bastante. E na minha pele deu super certo, gente. Pra mim foi um dos melhores que eu provei até hoje, tá? Ele tá sendo um sucesso no mercado. Ele realmente cumpre o que ele promete, tá? O Regenere é muito bom, gente. Realmente ele funciona. Mas toma da maneira correta todos os dias. O indicado é você tomar por no mínimo três meses. Fazer o tratamento de três meses pra melhores resultados, tá? O frete do Regenere é grátis e ele é aprovado pela Anvisa. O modo de usar é duas vezes ao dia. Sendo seis gotinhas pela manhã e seis gotinhas à tarde ou à noite. Você já vai notar a sua pele mais jovem, mais hidratada. Vai notar as manchas desaparecendo. Com o uso contínuo aí você vai ver. Nas primeiras semanas de uso você já vai notar a diferença. E por o produto ser aplicação sublingual, em gotas, ele é muito mais eficaz e muito mais ação dele, né? Os resultados são muito mais rápidos do que produtos em cápsulas, tá, gente? Ele realmente é ótimo e por isso que tá sendo um sucesso, tá, gente? Você vai provar e com certeza você vai gostar também. Espero que ele dê tão certo pra você quanto está dando pra mim. Certo, gente? Vou ficando por aqui. Lembrando, o link do site oficial do Regenere tá aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo vocês. Certo, gente? Até mais, então. Tchau, tchau.